Bora, hoje é dia de maratona, vamos para o terceiro vídeo de hoje, já estou enchendo de vidas, estou enchendo meu saco aqui em um vídeo, então tem vídeo só rolando aí. Para quem está maratonando, bora! Acabei de fazer um vídeo ali de dois anos, estava falando sobre trabalho, esqueci de um detalhe, aproveitar e voltar nesse vídeo. A DEM, ela auxilia a gente no começo, ela que dá os cursos de línguas e tudo, e que tenta fazer uma recolocação profissional. A minha percepção até o momento é que a DEM, ela não consegue muito te recolocar, ela te mantém naquele discurso ali, e todos que eu conheço, a maioria das pessoas conseguiram seus empregos correndo atrás. Eu consegui meu emprego através de uma pessoa que via o canal, me indicou, Zé, a minha esposa conseguiu através de uma amiga, que conhecia uma outra pessoa que trabalhava, e assim as coisas estão acontecendo. Então, uma dica para quem vem para cá, corra atrás, não tenha vergonha, manda mensagem, explica que você... Na época, quando eu entrei nessa empresa que eu estava, eu mandei o currículo para lá, eu tive um não, a pessoa disse que não estava precisando naquele momento, aí eu respondi agradecendo a pessoa, falei que eu tinha descendência luxemburguesa, que eu vim com a minha família, quais eram os meus objetivos, que eu agradecia aquele feedback dele, que um dia que ele tivesse alguma oportunidade pudesse retornar para mim, porque eu tinha vindo para morar em Luxemburgo, com a cidadania, e para os meus filhos ter uma educação diferenciada, poder viver em um país diferenciado. E ele acabou respondendo para mim e me contratando. Me chamou para depois de umas duas semanas que eu respondi isso para ele, ou uma semana, ele me chamou de novo para fazer um teste, fiz um teste três meses e já estou um ano e pouco lá, adoro o que eu faço, é na área automobilística, um pouco diferente do que eu fazia no Brasil, é uma parte mais operacional, mas para mim é um hobby e eu curto, estou aprendendo todo dia, bons amigos e a vida continua. Mas vamos falar sobre saúde. Aproximadamente, segundo, eu conversei com alguns amigos, faz cinco anos que o sistema de saúde de Luxemburgo mudou, antigamente não tinha o que tem hoje, que é você vai no médico, paga e o governo reembolsa em média 80%, dependendo da situação, ele chega a 100%, mas tem casos que pagam um pouco menos. Então, você escolhe o profissional e está dentro de aplicativos aqui, que é o Doctena, e vai lá, escolhe o seu médico, consulta, lá diz se o cara fala a tua língua, não fala, quais línguas o médico fala, a especialidade dele, e você faz o seu tratamento. O governo reembolsa dentista, reembolsa médicos gerais, fisioterapia tem uma margem menor, mas também faz reembolso de uma parte, tu paga a maioria, é bem pequena a parte de fisioterapia no reembolso, mas assim, é o melhor plano de saúde do mundo. É uma participação que você acaba fazendo, em algumas situações, mas lá, você paga às vezes 10, 20 euros numa consulta de 250 euros, e você tem um atendimento de alta qualidade, porque você pode escolher o profissional que você quiser, e isso facilita muito, ao contrário dos planos de saúde no Brasil, que você contrata, tem médico que atende, tem médico que não atende, aquele plano de saúde serve, outro não serve, aqui não. Aqui você escolhe o profissional dentro do país e vai lá e é consultado. Então, é um plano de saúde inquestionável. Ele está alterando novamente, isso parece que faz 5 anos que começou esse procedimento do governo, pagar 80% da... Ah, eu dei... O dentista é aquilo que é... Se for estético, já não existe reembolso, né? É muito mais a parte... Parte gerais, né? Do que o dentista lá, uma cárie, essas coisas, o governo, agora, ah, se faz estético, ele realmente, ele não paga. Meus filhos acabaram usando aparelhos aqui, né, porque eles já estavam usando aparelhos no Brasil, acabaram usando um aparelho aqui, eu tive, teve um aparelho aqui que minha filha usou, custou 4 mil euros o tratamento de um ano e pouco, que é aquele... Como é o nome daquele negócio, minha filha? Invisalign. 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 E o governo me reembolsou, acho, mil euros. Dessa brincadeira toda aí. Nem tudo ele reembolsa, mas tem coisa que ele reembolsa 100% e algumas coisas, né, vai variar de acordo com o tratamento. Então, assim, os hospitais, as farmácias aqui, tem poucas farmácias parecidas com a Brasil, né, não tem muito comércio, até encontrei umas parecidas com o Brasil, mas eles são mais rigorosos nas farmácias aqui. Existem hospitais também, existem hospitais gerais, existem hospitais 24 horas e aí tem esses atendimentos particulares que o governo banca. Então, é assim, é inquestionável o plano de saúde. Então, você está trabalhando, né, ou você está lá no Reviz, que é o registro que você acaba o governo auxiliando, você já tem direito a esse subsídio do governo, né, ou está na chomagem, que é o seguro-desemprego daqui, você tem direito ao plano de saúde de Luxemburgo. Não é um plano de saúde, mas sim uma co-participação do governo, onde ele normalmente reembolsa de 80% a 100% daquilo que você faz. Teve uma das pessoas aí que entrou em contato comigo, que tinham filhos com... Eu esqueci, como é que é? Como é que é aquela pessoa que entrou em contato comigo, amor? Ficou filho dele, autismo. Pediu para dar uma consultada, eu cheguei a dar um feedback para ele, conversei com uma amiga minha que tem uma filha que é cadeirante. Então, assim, o governo auxilia muito, ele dá muito suporte. Se você precisar instalar o negócio no carro por causa do seu filho, e o seu filho é uma criança especial, né, o governo vai, às vezes, até bancar 100% dessa adaptação ao seu carro, adaptação à sua residência, né, é surreal, né, eles têm um tratamento muito especial com crianças ou pessoas que têm alguma deficiência, né, que são deficiências especiais que precisam de um auxílio de locomoção, de... É uma adaptação dentro do meio que a pessoa vive. Na parte de autismo e a parte de crianças especiais, existem escolas específicas para isso. É uma conversa com uma amiga da minha esposa que tem uma criança com uma deficiência, agora eu não sei qual é, não sei se é autismo, se é motor, não sei qual é o caso especial dessa criança, mas ela falou que estava há um ano esperando vaga, então, assim, depende das regiões, né, é complicado, às vezes, achar uma vaga, mas há um... há uma busca do governo tentar... tentar ajudar nisso. Assim, é um país surreal. Então, recomendo, como eu falo, assim, né, se você... Eu não vim pra cá pra juntar dinheiro e voltar pro Brasil, eu vim pra viver. Eu me sinto luxuburguês, né, eu tenho a descendência por parte da minha bisavó, não tô com a cidadania porque eu perdi o prazo, mas a minha esposa é descendente de homens, então, as minhas filhas, ela tem a descendência, mas eu me sinto no país, sei lá, eu não me sinto um estrangeiro em luxuburgo. Primeiro que tem 50% da população que são descendentes de portugueses, fora os brasileiros que estão aqui, então, todo lugar fala português. No francês, você vai se adaptando pouco a pouco. Meus filhos já falam francês, inglês, luxuburguês, alemão, né, não falam totalmente 100%, mas já estão, e eu malem, malem, falo francês, e tô me virando, né, a galera pega muito de meu pé, minha esposa já fala um francês, já falava o inglês dela, eu vou me enroscando, mas se dá de viver, dá, dá, né, se você dedicar um pouquinho mais, eu sou bem relaxado com línguas mesmo, né, sou meio cabeça dura, como diz um amigo meu, eu sou, ele diz que eu sou racista, que eu não quero aprender francês, mas não é, quando eu falo, eu já falo pelos cotovelos, então eu falar numa língua que eu não conheço já falta palavras, daí quando eu falo, os caras querem tirar sarro, às vezes eu fico meio cabrejo, os caras não dão para tirar uma casquinha minha lá, mas a vida vai estourando, tudo aí, plano de saúde é top, você só precisa estar empregado ou no revisto, você vai ter todo o auxílio do governo aqui, a parte de crianças especiais, há um tratamento especial, sim, mas parece que há uma demanda grande e por isso às vezes falta uma vaga, mas são casos a casos, a minha amiga teve todo, todo suporte, até a parte de ajuda de custo, né, por criança, que toda criança ganha na faixa de 300 euros, por criança que você tem filho, seja você uma pessoa milionária ou uma pessoa pobre, aquilo interessa, você vai ter esse auxílio e parece que em casos especiais esse auxílio também aumenta, né, para dar o suporte à criança, então assim, é um país que te dá muita qualidade de vida. Então tá aí, né, quem vem pra cá, ah, como é que funciona a plana de saúde, médico é caro, não se preocupa, se você tiver no revisto ou já conseguiu um emprego, você vai ter todo o suporte do governo, vai ter 80, 90% pago e agora teve a alteração que ia falar, falei pra caramba, esqueci desse detalhe, começou já algumas clínicas, o governo soltou um sistema novo, que antigamente o que fazia, vou lá, a consulta custa 200 euros, eu pagava 200 euros e o governo me reembolsava lá a parte dele, que era os 80% que ele ia pagar dessa consulta e me devolvia depois da minha conta. Você mandava uma folha, um papel e ele devolvia, ou se você quisesse dinheiro, né, precisava de dinheiro, às vezes você tá apertado financeiramente, você ia numa, numa estação deles e apresentava a notinha fiscal, eles devolviam o dinheiro na hora pra você. Agora o sistema já está em ainda adaptação, nem toda clínica tem, mas você agora já paga só os 10 ou 20, o que você tem que pagar. O que o governo vai pagar, vai ser descontado direto do governo. Então, se eu fizesse essa consulta de 200, que custava ali 20 euros, eu pagaria só os 20 agora, os 20. Então, hoje o dentista que eu uso já tá nesse sistema. Então, eu pagava normalmente 150, 250 euros, agora eu tô pagando lá os 25, 30, depende do que eu tô fazendo de tratamento. Então, ficou bem interessante, beleza? 10 minutos, já só falando igual o homem da cobra. Então, mais um videozinho, maratonando hoje. Pra quem tá curtindo os vídeos aí, bora, pede sugestão, né? Já falei que, né, não é a minha vida ser youtuber, mas eu gosto de compartilhar. Comprei um drone, quando eu vou fazer um passeio, eu tô filmando. E um abraço pra todo mundo aí. Falou, abraço, tchau, tchau. Beijinho do NASA, né, filha?